Alô pessoal de todo o Brasil, amigos astronautas, amigos telespectadores, começa mais esse vídeo aqui no canal do Rio Lureto. O intuito desse vídeo pessoal é pra você que é proprietário do carro da Ford, o New Fiesta Ford E-Focus e também do New Fiesta Zetec Rocan. E o New Fiesta é mexicano motor Sigma, mesmo aqui nesse carro. O intuito desse vídeo eu vou estar aqui mostrando pra você como você efetuar a troca da materna traseira do carro. Se você quiser efetuar ela inteira, tudo bem. E se queimou só o bico pessoal, pra você também que quer fazer a troca do bico, né, Dois de freio ou pós-chave da materna de freio do carro New Fiesta, tá, pessoal? Tá aqui ensinando a você como você, mas também pra você o procedimento. É simples como você fazer essa troca sem precisar você levar um eletricista, tá? Ou um mecânico, ou uma oficina. Eu peço a você que não é inscrito aqui no canal do Rio Lureto, que se inscreva aqui no canal. Peço a você pra compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos e familiares. E é só no sininho aí pra você receber mais notificações de vídeo legal como esse. Eu vou estar aqui fazendo aqui a troca da luz de freio desse carro New Fiesta Titânio, tá, pessoal? E pra você que é proprietário também do carro da Ford, do New Fiesta Titânio, Ou também do Fiesta Zetec Lucan. E também tem desse carro aqui, o New Fiesta Titânio, mas o nacional, né? Esse aqui diz que também é o nacional brasileiro. Esse aqui é o mexicano. Eu vou estar fiturando o procedimento é o mesmo, tá, beleza, pessoal? Vou estar aqui mostrando pra você como você vai fazer essa troca dessa materna traseira E a luz de freio do seu carro, tá, beleza? Você quer propriedade do New Fiesta, da X-Hot, né? E também do Fox, Fox Titânio, X-Hot Titânio. E também do Zetec Rocca, que é o Fiestinha Zetec Rocca também. Beleza? Peço a você que compartilhe esse vídeo com os amigos. E deixa seu like. E acione o sininho pra você receber mais notificações de vídeos legais como isso, beleza? E aí, pessoal, o parafuso. Você vai estar feito uma remoção. Tem um parafuso. E aqui embaixo tem outro parafuso, tá, pessoal? Esse parafuso. Do New Fiesta Mexicano, esse aqui, pessoal. Essa é a forma aqui, ó. Você vai só remover dois parafusos. Um aqui, outro embaixo. Já o New Fiesta, pessoal, Nacional, você tem que remover. O Nacional, você tem que remover esse parafuso aqui, ó. Onde está meu dedo, tá? Puxar esse carpete aqui. Essa cabaneta aqui pra baixo. E você vai ter de rosquear ali dentro. Eu vou fazer a remoção aqui pra você. Como é que você, no outro, no Nacional, como é que você tem que fazer. Beleza? Se acompanhar, eu já vou pegar a chave aqui. Vou efetuar a remoção desse parafuso aqui. Vê do lugar. Então, pessoal. No New Fiesta Nacional, que é fabricado aqui no Brasil, você faz a troca dessa lanterna por aqui, ó. O bico da lanterna. Ou até mesmo você remover a lanterna. E você puxa esse aqui, ó. Vai ficar meio de ponta cabeça o vídeo aí, mas vai ser assim. Vai ter. Tá vendo que tá aqui o buraco, os fios entrando ali, ó? Bem ali ficou a porca, tá, pessoal? Não tem esse buraco, não tá o fio passando. Isso é no New Fiesta Nacional, tá? No mexicano já não tem. Quanto é esse fio passando aí, aí fica uma porca de prático, bem grandona, encoscada na lanterna. Aí você tem que criar ela pra você soltar a lanterna lá. Mas já isso aqui, já o mexicano, ele já não tem essa porca aí, tá? O buraco já é aberto. E a gente acaba afetuando a emoção dessa lanterna traseira aqui pro lado de fora mesmo, tá, pessoal? Isso aqui, você vai usar essa chave aqui, tá? Você efetuar o serviço, né? Pra você efetuar a remoção do parafuso, você retira esse parafuso e você vem aqui embaixo aqui também e repetua a remoção desse parafuso aqui também, tá? Então, pessoal, você efetuando essa remoção desse parafuso, você efetuar a remoção desse parafuso, é que meio caminho andado já, tá? Eu não vou usar essa chave por enquanto agora, aí você só, você vem aqui na lanterna aqui, ó, você pode puxar ela aqui, ó, você pode puxar ela aqui também, tá, pessoal? Mas antes, você solta aqui, ó, é, pessoal? Você vem aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui, você aperta essa travinha pra baixo, ó, aperta essa travinha, deixa eu ver se eu vou colocar aqui, ó, você aperta essa travinha e só puxar, tá solto o chicote, tá na perna. Você vem aqui, ó, aqui, ó, no New Fiesta Titânio mexicano, bem nesse rumo aqui e bem aqui, assim, tem uma trava que ele é encaixada aqui, ó, tem uma trava que ela é encaixada dentro da lata do carro aqui, ó, uma fica bem nesse rumo, a outra mais ou menos aqui. A hora de você puxar, você não pode puxar ela aqui, ó, senão você quebra ela. Se você puxar ela assim, ó, você acaba quebrando essas duas travinhas. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no bico dele, que tá vendo aqui em cima aqui, ó, tá, pessoal? Aqui tá meio difícil pra mim fazer, que eu tô sozinho e você puxa. Você puxou e já tá solto. Aí o buraquinho da travinha, a nossa travinha é essa aqui, ó, tá? E a outra aqui é a dali, ó. Se acaso você puxar o contrário, você acaba quebrando essa trava e você perdendo a sua lanterna e tem que comprar outra. Como essa aqui, essa lanterna aqui tá boa, eu vou tá efetuando aqui, pessoal, só a troca do bico. Do bico, do bico de acender a lanterna traseira, tá, pessoal? Então, que é muito simples, muito simples mesmo, você estiver efetuando essa troca, tá, pessoal? Vou levar ali em cima da mesa, pra me trabalhar mais melhor ali, mais sossegado. Já nós voltamos, tá, beleza? Talvez você não saiba qual a qualidade do bico. Eu não sei se todos mexicanos, ah, o bico, mas quase todos eles o bico é esse bico aqui, que vai ali atrás. Essa qualidade aqui, ó, tá? Não é aquele chapinha, não. Que nem vem nem na perna do Uno, vem na perna do bico farol de moto. Não é igual a esse não, tá? Esse aqui, ele é a Tide Cruik. Ele é um cruikinho. Aí tem duas chapinhas aqui, que é Luiz Frey e essa outra aqui é o Pó Chaves. Dessa outra aqui é Luiz Frey e Pó Chaves também, tá? É duas de um lado e duas do outro. Então, vamos aí pra nós fazer a troca desse bico. Acompanha com... Alô Maria Lima de Souza, dá um alô aí pessoal do YouTube, meu irmão. Alô, meu povo, que eu tô bem, tô lavando roupa, tô trabalhando. Aê. Oh, coisa boa é trabalhar. Ainda trabalhando é bom demais. A mãe tá aqui trabalhando, então. É, pessoal. É, pessoal. A gente vai tá aqui efetuando aqui a troca. Eu tenho aqui um grande feito, um carro, um Fiesta. Essa mulher simpática aí, pessoal. O pai, eu falo pra vocês. É minha mãe. Deixa um like aí pra ela aí, beleza? Inscreva no nosso canal, porque, pessoal, é simples. A remoção desse... Desse... Desse bico aqui, pessoal. É só você pegar esse... Essa cura aqui, ó. Essa catraquinha aqui, ó. De forma uma catraca. Você girar ela. Tanto faz se você quer girar ela pra esquerda, pra direita, ela já se solta, tá? E nota que se encaixar ela, ela tem um lado também, tá, pessoal? Você encaixa do lado só. Tá, pessoal. E aqui é só você pegar e puxar. Puxar o bico pra cá, ó. Não precisa apertar a travinha, não precisa apertar nada. Só você pegar o bico e puxar. Você pode observar aí que ele tem dente com o outro, tá? Ó, pessoal. Aqui é só você pegar esse bico aqui, ó. E você puxar ele, ó. Você puxou ele. Ele já vai estar solto. Pode ver, ó. Esse bico aqui, ele tá só com a face queimada. Ele tá com a luz freio queimada. E o pós-chave está funcionando. Ele tá bom, o pós-chave. Só queimou mesmo a luz freio. E você pega esse bico aqui, ó. Novo bico. Como você tá vendo aqui, ó. Só você pegar ele e encaixar ele no local. No local do outro. Tanto faz. Ele não tem lado, tá, pessoal? Qualquer lado que colocar aqui, ele vai funcionar. Porque ele é de duas, um lado. E duas do outro. Então, o jeito que você virar ele aqui, ele tá certo. Então, é só pegar efeito aí no local. Encaixar no local que já tá encaixado. Tá faltou aí a troca. Após você fazer isso aí. É só pegar ele e encaixar ao lado que é certo dele aqui, ó. Já que encaixou o bico no local, ó. Já tá encaixado novamente. As fiações aqui da lanterna, elas estão todas corretas. Aqui, agora, só eu colocar a lanterna no local novamente. E esse aqui é o bico que eu acabei tirando daí, né? Que tá danificado. Ele, praticamente, ali, não sei se dá pra vocês enxergar ali dentro, ali, ó. Ele está com a molinha, pessoal. As duas molinhas ali. Difícil de você enxergar que o celular é ruim pra focar. De repente, não dá mais cura, você vai conseguir. Vocês vão conseguir enxergar as molinhas ali. Coloca aí em cima aqui, que daí vocês vão conseguir enxergar melhor. Olha lá, as duas molinhas, elas estão no local. Mas, aparentemente, assim, só olhando assim, ele tá bom. Mas, acontece que não funciona. Qual o motivo, eu não sei. Já tô vendo as manchinhas aqui de escuro, aqui, com coisa que esquentou demais. Mas, ele vai estar queimado, não aqui em cima. Ele vai estar queimado aqui dentro, aqui, ó. Sepado o pezinho aqui embaixo, aqui. Por isso que ele não tá acendendo. Então, é isso aí. Vamos lá. Colocar essa lanterna lá de volta. Acompanha aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E acione o sininho pra você receber mais notificações de vídeos legais como esse. Vamos lá, pôr essa lanterna lá de volta. Bom, pessoal. Vou lá colocar essa lanterna aqui. Eu coloquei essa borracha aqui, pessoal. Não acho que era pro contrário. E ela também não tem como fazer o trocamento aqui. Só de chicote completo. E... Eu já vou te recado. Então, pra não trocar de chicote, porque essa borracha, pessoal, é dação. Ela estava... Soltava facilmente dentro. Eu vejo que tô contrapando aqui. Coloquei uma outra aqui. Coloquei uma outra aqui, só do lado aqui. Pra ela gravar. Pra ela gravar. Pra ela gravar. Vai. E eu peço a você aí, que tem inscrito. Acompanha aí, passa a passo aí. É... Deixa no comentário aí, sobre o... O vídeo, das vezes. É só você encaixar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Onde está o vídeo. Ah, não vou focar. É difícil. Não é difícil. E aí, pessoal, é só você encaixar ali, ó. Vendendo por aqui. Ó, tá bem. Aqui embaixo a mesma coisa. Deixa eu focar aqui. E aí, você encaixa aí dentro do local. Após ele não tiver no local, só você aperta aí pra dentro. Ele já tá no local. A interna já está no local. Então, agora, pessoal, é só a gente colocar os parafusos. Efetuar o aperto do parafuso. E fazer novamente com isso aqui também. Efetuar o aperto dele. É um serviço rápido e fácil de fazer. E voltando aí, comentar aí, pessoal. Você que não é inscrito aqui do canal. Se inscreva aqui no canal. Ajuda o nosso canal... É... Crescer, né, pessoal. E ganhar o nível... O nível mais alto aí de engajamento. Meu canal tem pouco... Pouco inscrito, né. Tem 58 ou 59 inscritos, só. Se inscreva aí, ajuda o canal a crescer, né. Se inscreve aí no canal. Vamos bater aí pelo menos... Esse ano, pelo menos, 2 mil inscritos aí no canal. Velhaizações aqui do canal, pessoal. Tem bastante velhaizações. Mas... E like também. Recebe bastante like. Mais inscrito, pessoal. Parece que não está gostando de se inscrever no canal. E o que eu estou precisando, pessoal, É de mais inscrito no canal. Pessoal, veja meus vídeos, Mas não se inscreve no canal. Não sei por quê. Não sei por quê. Não está gostando do canal. Porque não... É uma coisa esquisita. Aí, pessoal. A manterna do carro está fixada no local. Está blocada. E agora... É só encaixar esse pre-kit no local também, pessoal. E aí... Eu acho que encaixinho aqui. Esse é assim. Se você pega ele aqui, ó. No local. Encarrega ele. O teu já está encaixado. Serve isso ali. Agora já está pronto. Agora é só encaixar o tapete aqui. Tapete, né? Tapete. Tapete. A gente vai encaixar ele no local. Está encaixado. Esse aqui. Pode observar que ele ficou fora da bombacha. A gente coloca aí para o bar da bombacha. A gente vai para o bar da bombacha. A gente vai para o bar da bombacha. A gente vai para o bar da bombacha. Vamos colocar o parafuso. Esse parafuso aqui. Eu sou muito barato. Vou botar o bar da bombacha. Eu vou botar o bar da bombacha. Eu vou botar o bar da bombacha. Agora a gente vai testar a luz de freio. Ver se ela está funcionando. Tá? A gente vai acompanhar com essa parça aí. Ver se ela está funcionando corretamente. ver se ela está funcionando corretamente. o freio, porque eu estou sozinho aqui, eu tenho que frear e olha lá para ver se ela está funcionando, ele está acesa, então, porque que está o zinho ali, mantendo o freio funcionado, e vamos aqui para ver, o lado direito está afundando, vamos ver o lado que eu consertei aqui, e aqui está ela também, acesa pessoal, ela está pronta aqui, acesinha, a lanterna está acesa, tudo ok, tudo bom, tudo leve e solto, então pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho para você receber mais notificações de vídeos legais como este, e compartilhe esse vídeo com os amigos, que ajuda o nosso canal a crescer, ganhar e mais ganjamento, esse aqui pessoal, o new fiesta titânio mexicano, esse carrinho é muito bom tá pessoal, você que tem interessado em comprar um carro, pessoal, você dá procura aí ó, ótima, ótima opção tá pessoal, carro muito bom econômico, esse carro aqui mais ou menos, vou falar um pouco dele aqui, ele na cidade faz média de 10 a 11 km na cidade, se andar com pelete né, na gasolina, no álcool, esse carro aqui faz média de 8 a 9 na cidade, na BR faz média de 12 no álcool, e na gasolina ele faz média de 10 a 11 km na cidade, na gasolina, e na BR, ele chega a bater a meta quase 16 km por litro, tá pessoal, esse carrinho aqui, é um carrinho bom, mas bom mesmo, você que tem interessado em comprar, esse carrinho ele é 1.6, motor sigma, Fiesta, titânio, carro muito bom, completo de tudo, ele é direção hidráulica, estabilizador de direção, freio ABS, 7 albergue, comando SYNC, som de altíssima qualidade, tem vários ar condicionado, muito bom ar condicionado esse carro, então recomendo a você que tem interessado em comprar um carrinho, procura o new Fiesta, titânio, tá, tanto faz o nacional ou o mexicano, e eu quero recomendar para você que quer comprar um carro, é, para você não pegar ele, ele câimbo automático, tá pessoal, esse carro que câimbo automático tem um problema no câimbo sério, mas o manual foi aprovado e muito bem aprovado, só não aprovou muito bem, é, o câimbo, esse carro aqui, é o câimbo automático, que tem um problema no câimbo, nem todos os carros tem esse problema, mas, muitos deles vem com esse problema, mas é nativo de fábrica, que são, ele é hidropaindo de breagem, e o que acontece, conforme gasta ali, o redentor do eixo do disco de breagem, fica em cima do disco, o que acontece, esse redentor ele gasta, como a pessoa não faz, é, manutenção no carro, não leva na oficina para fazer uma revisão, esse redentor ele gasta, e acaba pingando óleo em cima do disco de breagem, e acaba tendo, o modo desse, desse óleo que pinga em cima do disco, acaba danificando os componentes do, do veículo, então, por isso, esse, esse é o único problema que tem, um, no câimbo automático, já o New Fiesta, o Fox, Export, ele, ele, câimbo manual, uma excelente oportunidade para você, uma excelente escolha que você vai fazer, só o automático tem esse problema, se você comprar, pegando um preço mais barato, e você levar, tiver condição de levar ele na oficina, mandar, já efetuar, assim que você comprar o veículo, levou na oficina, mandar, já efetuar a troca desse redentor, provavelmente, você vai rodar aí, dez, dez anos com o carro, sem dar problema, no câimbo manual, é, no câimbo automático, estou falando do câimbo automático, tá pessoal, esse aqui é câimbo manual, ou câimbo automático, você põe um carrinho desse aqui, tanto faz, Export, o New Fiesta Titanium, ou que seja o Nacional, que for câimbo automático, você comprou, leva na oficina da sua confiança, o mecânico, já manda efetuar a troca do redentor, do eixo, do disco de breagem, porque, o problema está ali, ele, ele estoura, por uso, muito tempo de uso, e acaba pingando, óleo em cima do disco, e acaba danificando outros componentes dentro do câimbo, e por esse motivo, um câimbo desse é muito caro, quais o valor do carro, então, por isso que o pessoal reclama, mas isso acontece, pessoal, com o condutor e proprietário de veículo, que são proprietários esmarzelados, não leva o carro para fazer uma revisão no câimbo, né, revisão no carro, mandar olhar, trocar o redentor, trocar o óleo, né, e a pessoa sabe que o carro tem esse problema, que já veio de fábrica, de estourar o redentor e pingar óleo em cima do disco de breagem, e acabar danificando todo o sistema eletrônico do câimbo, e também a parte mecânica do câimbo, e não leva, roda mais do que vinte mil km no carro, não leva lá para trocar o redentor, e acaba estourando, perdendo o câimbo, né, ter feito a troca desse câimbo, esse câimbo custa caro, custa meio de quinze a seis mil reais, um câimbo desse, então sem mandar consertar e não fica prestando mais, o certo é colocar outro novo, estou falando do câimbo automático, da Export, né, e do Fiesta e do Fox, tem também outros carros também, que é o Corolla, tem vários outros carros aí, tem esse problema também, só que eles já duram um pouco mais tempo, né, do que carro da Ford, carro da Corolla, e chega aí, se você efetuar a troca, o redentor é mais resistente, ele chega a durar aí onze, doze anos, para danificar, né, e dependendo se você não rodar a estante km, nem gasta mais tempo ainda para danificar, enquanto o da Ford e esse redentor vem com esse problema, mas se você comprar o carro automático e levar na oficina para fazer uma revisão, fazer a troca desse redentor, que são baratos, você vai passar só com mão de obra, o redentor mesmo, ele custa meio de sessenta reais, nesse redentor, que é uma borrachinha, que vai ali no eixo do disco, né, então a troca você vai, ó, usar, ó, mais de dez anos sem seu câimbo dar problema, muitas vezes estraga porque o proprietário, às vezes, não tem condições financeiras de levar para fazer essa revisão, essa troca desse redentor, e acaba usando com mais tempo e acaba danificando esse redentor e perde, tendo uma despesa extra aí, né, e acaba falando mal do carro, mas o New Fiesta é uma ótima opção para você que quer comprar um carrinho, tá, tanto faz o New Fiesta Titânio, tanto faz com o New Fiesta Nacional, o Sigma, e tem outra marca lá, o SE, também tem o New Fiesta SE, o X-Sport SE e também o Focus X-E também, são ótima opção, desde que você pegue o câmbio manual, tá, é, vai dependendo de escolha, se você está tipo, disposto, capaz de pegar o carro, levar na oficina para fazer a revisão do câimbo e já afetuar a troca do redentor, você não vai ter problema antes dos dez anos, tá, beleza? Então, peço a você que se inscreve no canal, deixa seu like, acione o sininho para você receber mais notificações de vídeos legais como este. Falou galera, fica todos com Deus, porque com ele eu também estou. E aí